Música Tal de 600 pacientes suspeitos de ter contraído o novo coronavírus aguardam os resultados dos exames. As amostras são analisadas pelo Laboratório Central do Estado do Amazonas e tem prazo de 48 horas para ter os resultados divulgados. A Fundação de Vigilância em Saúde indica que nas últimas 24 horas foram diagnosticados 31 novos casos de Covid-19. O Amazonas tem 260 casos confirmados, 232 em Manaus e 28 no interior. Desse total, 39 estão internados, 25 na rede privada e 14 na rede pública. 17 pacientes na UTI em estado grave. Segundo a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, é esperado um crescimento expressivo no número de casos durante o mês de abril. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto